O problemão sou eu, com a minha barriga roncando. Isso sim que é problemão. Ô, russa dos infernos! Corre aqui que tá dando dinheiro! Ô, porra, ô, porra! Dinheiro? Dinheiro aonde? Cadê o dinheiro? É, moça, chegou muito atrasada. Faz ali um lanchezinho pra Terezão. Ih, garota, me erra, me esquece eu, hein? Vai ver se eu tô na esquina. Bota o V, bicha ruim. Gente, olha só, vocês podem prestar atenção que eu tenho uma notícia... Ah, uma notícia ruim pra dar. Ih, já tô sabendo. Jéssica mandando no grupo do Zap Zap. Olha, comadre, eu tô bolada. Eu tô com ódio de ter esse negócio dela. Por quê? Comadre, Zap Zap a gente usa pra quê? Pra mandar nudes. Conforto. Pra mandar homem gostoso. Agora vem pessoa mandando um texto desse tamanho. Eu não vou ler. Não adiota me mandar texto grande que eu não vou ler.